O amor é tão diferente Eu inocente, caí sem querer Pois de repente nem deu pra perceber Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me ver, risquei, será que é ilusão? Eu senti, não dá pra eu ficar onde está E agora eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é o agente Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é o agente Quando eu te vi Logo pensei É o amor Eu sempre sonhei Meu coração então disparou Quando você sorriu Me olhou Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me ver, risquei, será que é ilusão? Porque eu senti, não dá pra eu ficar onde está E agora eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é o agente Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é o agente Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é o agente Meu amor, eu te amo pai, tu sabe Mas o meu amor é o amor de tia Eu te amo pai, tu sabe